Bem pior que nada, bem pior que nada Eu já cheguei à conclusão de que não adianta andar Se o caminho é contramão e volta pro mesmo lugar Felicidade é um beijo que nunca se fisga Como pastilha efervescente a minha alegria Eu já perdi as contas de quanto eu já te peguei Nunca me dei conta de quanto tempo já perdi Quem sou eu pra dizer o que trazer da sua vida Como pastilha efervescente a sabedoria Não há mais o que fazer, nem mais o que pensar Nada é mais urgente Não há mais o que dizer Só pra me animar, não sou mais convincente O que eu tenho pra dizer É bem pior que nada O que eu tenho pra colher Quem sou eu pra dizer o que fazer da sua vida Como pastilha efervescente a minha alegria Não há mais o que fazer, nem mais o que pensar Nada é mais urgente Não há mais o que dizer Só pra me animar, não sou mais convincente O que eu tenho pra dizer É bem pior que nada O que eu tenho pra colher Baby, ok, nada Baby, ok, nada Baby, ok, nada Baby, ok, nada Nada Nada, nada 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 Nada